A CIDADE NO BRASIL 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 e que acabaram muitas vezes sendo negociados, isso também acontece, por organizações que proveem recursos de entretenimento. Então a gente sabe que existem grandes clubes, parques, que foram montados com base em sociedade social, simplesmente uma sociedade de montar uma estrutura para fins sociais, e lá se divertia, aproveitava algum recurso. Então este clube foi constituído desta forma, um grupo criou este clube, os sócios-fundadores, e o que o sócio-fundador tem? Regalias. Por exemplo, o sócio-fundador não tem que pagar mensalidade, mensalidade para sócio-fundador, exemplo. E já pagou quando ele investiu no clube. Outros. O clube quer colocar mais gente lá, precisa de dinheiro, o que ele faz? Uma chamada de capital, o que é uma chamada de capital? Anuncia nas mídias que o clube está vendendo cópia. Mas quantas? É ver o seguinte, construiu-se mais uma piscina, mais uma quadra, colocou lá um campo de futebol society, fez uma série do clube para realizar eventos, no longo dos últimos 10 anos. O número de associados atualmente, tem fundadores, tem 50, 47, porque 3, faleceram, a família não continuou. Tem alguns outros sócios que entraram em outra oportunidade, chamada de capital. E o pessoal lá, a diretoria do clube, o conceito, que toma as decisões, fala assim, olha, nós queremos nesse clube, para não ficar ruim a utilização, para que as pessoas não comecem a reclamar, nós vamos tolerar aí mais 40 famílias. Nessas 40 famílias, a gente tem que limitar mais ou menos aí, faz uma estatística, limitar mais ou menos a 200 pessoas que usam o clube. Porque ele está sobrando em recurso. Tem duas saunas, geralmente uma só fica ligada. Então, é assim como o clube planeja a sua expansão, a sua sobrevivência, enquanto uma organização, sociedade. E aí, você vai vender cotas. Então, você cria cotas. Você faz um cálculo, essas cotas vão custar 5 mil reais. Os associados, ou seja, os cotistas, vão pagar, se comprarem duas cotas, vão ter descontas, porque você quer vender rápido. Ou, está limitado, mesmo o CPF não pode ter mais de uma cota. Por que você faz uma limitação? Você criou lá cotas no seu clube. E aí, você limita um CPF, não pode ter mais de duas, três cotas. Porque você vai ter o famoso, a famosa especulação, o intermediário. O sujeito vai ganhar dinheiro às custas do clube. As cotas estão sendo vendidas a 5 mil reais. Ele tem dinheiro pagado, compra 8. Aí, ele sabe que esse clube vai expandir. E, dali uns tempos, as cotas vão ser vendidas a 8 mil reais. Pronto, ele tem várias para vender. Fica como vende as outras. Antigamente, vendia-se linha telefônica. Quem tinha uma linha telefônica, poderia vender ali. Então, da mesma forma, funciona o clube. E o que muda em termos de regra? O banco de dados tem que suportar isso. Ele tem que suportar as cotas. As cotas são limitadas. Então, você tem, ah, 50 cotas. O que é o proprietário dessa cotas? Neste caso aqui, no estatuto desse clube, a regrinha é o seguinte. O sujeito só pode ser dono de uma cópia. Exatamente para evitar a estrepulação. Então, vocês vão ver que o modelo de dados, ele já foi feito para não permitir que tenha mais cota. Ah, mas e se tiver que ter? Aí, entra a questão de projeto no banco de dados e redesign de banco. Eu tenho que mudar em algum lugar, em alguma tabela, em algum campo, para permitir que isso aconteça. Então, a estrutura do banco de dados, ela está relacionada com as regras de negócio daquela organização que você vai armazenar nesse banco de dados. Então, nesse clube aqui, os titulares, eles são responsáveis pelas despesas do clube. Os dependentes, não. Só os titulares é que pagam. É uma questão desse estatuto. Alguns clubes são diferentes. Os dependentes podem ter despesas. Não todos os tipos. Exemplo, um dependente vai consumir um determinado recurso do clube, ou até mesmo consumir bebidas, alimentação, uma festa, alguma coisa. Ele poderia ter um débito para ele, gerar um boleto para aquele dependente. Esse clube, não. O débito vai ser gerado no titular. Agora, tem uma questão importante, que é a seguinte. Existem débitos que são do titular, em função de despesas dele, compromissos dele, ou de seus dependentes. Mas existem dívidas que são da cota, da própria cota. Então, por exemplo, o Fagner tem uma cota número 500. E essa cota ele vai vender para o Rodrigo. Só que existe o estatuto do seguinte. Uma cota não poderá ser transferida se houver débito. Então, como a cota tem débito, é igual ao veículo. Se o teu carro está atrasado em IPVA, tenta vender. Vender esse evento, mas na hora de transferir, tem que pagar o IPVA. É a mesma regra. A cota também funciona assim. Para você vender a sua cota, você tem que quitar a dívida. Se você, se o sistema varrida, a transferência de cota tem débito, você inibe a comercialização da dívida do clube. Você limita, alguém tem que pagar. Ou usufrui, ou paga. Outra coisa, se você tem acesso a determinados recursos do clube, você também pode ter uma limitação. Olha, se você não pagar a sua dívida, você não terá acesso a área de piscina ou as áreas mais demandadas do clube. Normalmente funciona assim. O estatuto, então, reza esse tipo de coisa. Poderia ter uma limitação. Olha, você pode vender convites. Só que o número de convites, por vezes, não pode passar de dois por titular. É o caso, por exemplo, do sujeito que tem a visita de um parente em casa, está querendo ir no clube, parente também. Ele vai lá, compra o convite e leva aquela pessoa. É para essa situação, porque se você permitir a venda de convite, você também impede a valorização e a venda de cota. Por quê? O sujeito só fica comprando convite, só vai com o clube quando tiver demanda. Se tiver, só quem não tiver nada para fazer e todo mundo tiver com vontade. Então, esse sujeito, eventualmente, que vai ao clube, provavelmente não vai querer comprar essa cota e bancar a manutenção. Então, toda essa história que eu estou contando é o cenário desse banco de dados. Por isso que o banco de dados é projetado assim. Então, eu vou explicar quais são as tabelas que tem no banco. E o objetivo de vocês, em termos práticos, é ir lá no Firebird e criar o banco de dados com a estrutura que está aqui descrita. Inclusive, vocês vão colocar o dicionário de dados e as regrinhas. Qual é o trabalho nosso com esse banco de dados? Não é só isso não, gente. Vocês vão criar o banco de dados e depois nós vamos colocar todas as restrições em termos de chave estrangeira, triggers e processamento. Um exemplo de processamento que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Vai ter uma rotina no banco de dados? Uma procídula? Você executa informando para ela qual é o mês que ela tem que gerar débito. E ela vai gerar débito para a cota, conforme tem que ser gerada. Vai gerar débito para o sócio, conforme tem que ser gerado. Vai armazenar esse débito na base de dados, detalhando qual é a competência, para saber se aquela receita gerada é de referência do mês X, Y ou Z. Ou seja, para a gestão financeira de susto. E se houver pagamento desse débito, o sistema tem que permitir pagamento fracionado. O que é o pagamento fracionado? O sujeito é sócio, a mensalidade é R$ 150,00. Além de mensalidade, ele também tem que, por exemplo, renovar carteirinha a cada dois anos. E ele tem que pagar pelos convites, das visitas que ele levou ao clube. Então o sistema tem todas essas informações como fontes de débito. Quando você vai fazer uma projeção, uma projeção do seu financeiro, você precisa gerar esse débito. Então, exemplo, o clube pretende comprar uma impressora com ribbon para emitir a carteirinha ele mesmo. Ele não vai usar o meu serviço na gráfica. Pega uma movimentação, alguém fez uma análise de custo-benefício, vamos comprar esse impressora e nós vamos fazer a carteirinha aqui. Só que para comprar esse impressora, esse equipamento, o software, contratar alguém do sistema de informação da faceira para desenvolver o software, vai gastar cerca de barriga de mil reais. O clube não tem esse dinheiro. O que ele pode fazer? Pegar emprestado, pagar juros. Ou ele pode programar alguma forma de receber esse dinheiro do associado. Qual é a forma que ele pode fazer? Olha, promoção do clube para arrecadar capital. Antecipe três meses e ganhe desconto de 20% da sua mensalidade. Se o financeiro vai resolver o seu problema com isso e é melhor que pegar dinheiro do banco, ele faz isso. Ou ele pode colocar a seguinte situação. Débitos antigos terão desconto, poderão ser renegociados se forem quitados até tal dia. E é com sério dinheiro. São tomadas de decisão que o banco de dados precisa permitir que você armazene essas informações. Então você tem que saber qual foi a competência, qual o valor. E vamos imaginar que alguém lá queira pagar, tem uma dívida para pagar, ele tem que pagar a mensalidade do clube, e ele, ah, eu vou pagar a metade, porque a minha situação está difícil, eu vou pagar a metade, eu quero pagar daqui 10 dias, vou usar o adiantamento, mas daqui 15 dias eu vou pagar a outra parte. Então você tem que saber, olha, as mensalidades do mês de janeiro foram recebidas 89% em janeiro, 7% em fevereiro, e o restante cai a meio. Entenderam isso? Você precisa possibilitar pelo modelo de dados que essas coisas aconteçam. Então tudo que eu falei até agora para vocês, contando essa historinha do clube, este modelo de dados, em essência, está cumprido. Outra coisa, esse clube tem os dependentes. Bom, levando em consideração as regrinhas que a gente viu lá de normalização, poderíamos ter uma tabela de titulares e uma tabela de dependentes. A tabela de dependentes é especializada de um tipo de usuário do clube, então nem precisaria se chamar titulares, então eu teria uma tabela de usuários do clube e uma outra tabelinha, quais são os titulares e quais são os dependentes. Por quê? Do titular eu preciso, por exemplo, das informações bancárias dele. Dos dependentes eu não preciso, porque quem paga as contas é o titular. Eu vou mandar o dele, do boleto bancário, para a conta, ou o processo de cobrança, eu vou mandar associado à conta de um determinado clube, de um determinado titular. Mas, nesse modelo, eu resolvi fazer o seguinte, colocar a tabela de sócio, aqui a tabela de sócio, atrapalhei tudo, aqui a tabela de sócio, e dependência. Tudo está mesmo na tabela. O propósito desse exercício, moderando dessa forma, é que vocês trabalhem a recursividade. Na verdade, o autorrelacionamento, veja que a tabela de sócio relaciona-se com ela mesmo. Mais ou menos assim. Toda sócia tem um número, seria o seu identificador ou matrícula, o ID. Tem um nome, um CPF, e aí eu criei esse campo titular para fazer o autorrelacionamento. Se o ID do titular for igual ao ID do sócio, ele é o titular. Se o ID do titular for diferente, no caso do sócio, o titular é o ID que está aqui. Entendeu isso? Autorrelacionamento com o campo só, eu estou identificando os registros que pertencem a uma classe diferente. Então, os titulares, o mesmo valor aqui, o mesmo valor aqui. Os dependentes, esses valores são diferentes. Data de nascimento, endereço, de residência. Não, o endereço é um enteiro, um campo enteiro. De novo, normalização. O endereço é igual para a cobrança, para você mandar correspondência, cartinha, enfim. A composição desses dados é basicamente tipo de logrador, logrador, número, complemento, pai, cidade, etc. O telefone fixo também fica no endereço, concorda? O telefone móvel fica a pessoa, o telefone fixo fica o endereço, então você pode ter o campo no endereço para guardar o telefone fixo. Então, esse exercício, gente, também é para que vocês já comecem a praticar a abstração de banco de dados. Um dos tópicos da emenda dessa disciplina é projeto de banco de dados. Vocês precisam abstrair, modelos de dados. Lá em banco de dados 1 a gente estava mais preocupado em identificar as entidades, cardinalidade, etc. Agora nós já estamos preocupados com a funcionalidade do seu modelo, levando em consideração tanto o PER como o PER estendido, ou seja, o modelo de entidade de relacionamento desde os conceitos mais simples até os conceitos mais avançados. Então, nós já temos aqui um exemplo de reflexividade ou de auto-relação. Bom, a data de admissão comum também tanto ao sócio como o titular. Vejam que eu tenho endereço de cobrança que se falaram, eu tenho endereço de residência e endereço de cobrança. Então, tem uma tabelinha onde eu coloco o endereço. Eu pego o ID desse endereço e coloco aqui para eu saber qual que é o endereço. Então, eu posso ter dois endereços para a mesma pessoa. Esse endereço pode repetir. Então, eu posso pegar o endereço do pai e falar assim, olha, o mesmo endereço do pai também é o endereço do filho. Então, se eu tiver que entrar em contato com esse filho, eu sei onde ele está. Aqui eu tenho um campo para armazenar foto. Neste caso, uma foto só. Se pudéssemos ou tivéssemos que armazenar diversas fotos, a gente poderia ter uma outra tabela com o ID de fotos, mas neste caso só precisa de uma. É a foto que vai na carteirinha. Vejam que esse campo pela primeira vez, que nós não tínhamos tratado as contas antes, é um campo bloco, também chamado de campo para objeto binário. O que eu consigo colocar nesse campo? Imagem, vídeo, outro arquivo que eu quiser, texto. Então, existem basicamente dois tipos, subtype zero para armazenar um objeto binário, no caso a foto, subtype 1 para eu colocar texto. Um texto muito longo. Exemplo, eu vou fazer um campo para armazenar sei lá, uma redação, um sistema de apagação vestibular, vou colocar a redação todinha. Eu posso. Então, esse texto eu posso colocar também informações como, por exemplo, observação, informações complementares, neste caso aqui, como subtipo zero. zero é um campo para armazenar conteúdo binário. Nascimento é data, celular, parchar 13, o ID da cota, ou seja, existe uma cota. Então, eu tenho lá 50 cotas no clube, cada cota vale mil reais, 50 mil reais. O sócio que comprar essa cota vai receber o ID da cota. Vejam por que esse campo está aqui. é uma regrinha do estatuto. Um sócio vai ter uma cota só. Se eu pudesse ter vagas cotas, eu já teria que mudar esse plano de lugar. É isso que a gente vai avaliando enquanto trabalha com esse plano. Também tem aqui uma categoria. Cada sócio tem uma categoria, cada pessoa tem uma categoria. por exemplo, eu tenho essas categorias que seriam o conjunto de regras para pagar a mensalidade e ter acesso às funcionalidades do grupo. Eu simplifiquei esse modelo aqui porque ele teria mais algumas tarefas e eu deixei só uma. Ele significa o seguinte, se o sócio tem uma cota, então eu tenho uma categoria para cota. Essa cota pode ser uma cota familiar. Qual é o preço mensal? 150. Ah, mas eu, por exemplo, criei umas cotas lá para solteiros. Então essa cota é mais barata. O valor é 120. Então eu poderia ter uma categoria com o valor de cota para solteiros. Eu poderia ter também não propriedade de cota. Às vezes o clube está tão desesperado para receber dinheiro que não tem cota. Nem pode vender mais cota, o estatuto está fechado, não vai conseguir reunir os sócios que decidem, mas eles conseguem de alguma forma aprovar exemplo. Nós vamos vender agora cotas de verão. Fala que é cota mas não é lá. É simplesmente uma inscrição. Você vai lá paga 500 reais e depois você vai pagar uma mensalidade lá de 120. Só que é para pegar só que o pessoal que vai ao clube só na época do verão. Eles não têm coragem de pagar na época do verão. os clubes esses clubes que oferecem atividades de dados aquáticas funcionam bem no verão. Chega no inverno 20% dos sócios estão lá presentes. Então eles movimentam a lojinha, eles não movimentam a lanchonete, eles atrasam as mensalidades, eles não renovam a carteirinha, então a receita do clube tende a cair na época de inverno. Então às vezes o clube já sabendo disso fala assim, então tá bom, já que algumas pessoas se sujeitam a pagar a parte do ano, eu vou criar uma categoria ali que entra determinada data e sai. Então essa categoria pode ser uma iniciativa da diretoria de fazer o seguinte, olha, no mês de outubro serão vendidas cotas semestrais ou uma expansão lá só para seis meses. Paga 600 reais mais 100 por mês chega lá no final do período o sujeito pode ir para dezembro pode contar a partir dezembro pode contar a partir do pronto mês de outubro mas enfim, durante seis meses você tem acesso ao clube pagando essas condições aí. Então você vai ter capigurinhas diferentes para associá-los. E você tem um campo aqui para armazenar o e-mail um valor mensal quanto que essa pessoa vai pagar mensal só que esse valor mensal aqui é só quando você tiver um tipo de valor que você tem que pagar por mês individual. então vai ter uma regrinha também para a organização dos dependentes que é exigido que ele apresente documento desses descendentes para poder ser os dependentes dele é a regrinha também do estatuto e aí o sujeito leva o documento leva o dinheiro está todo animado para fazer a inscrição de todo mundo mas esqueceu o documento da filha dele então você já coletou todas as informações você vai armazenar tudo isso no banco de dados sua aplicação se deixar vai permitir e vai existir uma operação no sistema que é a seguinte ativar sócio ativar sócio é você ver aqui esse status que estava B de pendente e mudar para A de ativo olha aí que entra o conhecimento que nós vamos agora trabalhar esse período nós vamos colocar um gatinho que é uma trigger que a partir do momento que mudar da letra B para a letra A e valida todos os campos todas as informações obrigatórias se não tiverem válidas ele não deixa mudar então você não precisa escrever regras de negócio em C-shark em Java em PHP o próprio banco de dados já tem uma estrutura definida de regras de negócio então nós vamos utilizar aqui trigger para validar as mudanças de status vamos utilizar procedure para gerar os débitos dos associados então nós vamos estudar trigger e procedure adiante para fazer esse banco funcionar gente alguma dúvida aí? está muito cabuloso ou não? a tabelinha de endereço olha os sócios tem endereço endereço tem ID e aqueles campos que eu falei além disso para cada endereço também vem avançada olha aqui a data que foi incluído é a data que foi alterada por quê? o sistema tem que permitir um select que traga todos os endereços que não foram revistos há mais de um ano por quê? essa lista ou um select já lá da linguagem C ou lá do C-shark a hora que o sócio entrar e passar pela portaria aparece a notificação assim ó por favor procure a secretaria para atualizar o seu endereço então o associado recebe essa informação ao que estiver entrando no grupo então também uma regrinha que a gente vai precisar desse campo aqui aqui tem uma tabelinha de municípios onde só tem o código o nome e a liberação o C a regrinha básica aqui para não decorrar toda a base de C porque no sistema original teria toda a base de C e a gente já está cansado de trabalhar com o C eu vou aqui de forma simplificada se o C existir é porque o C é para a cidade inteira se tiver NU é porque o C é por NU o sistema não vai saber sem que o associado informe o endereço completo aí as categorias pessoal olha só que interessante a categoria ela tem descrição um valor mensal uma data de início e uma data final prestem atenção nesses dois campos para vocês entenderem depois como que o cérebro vai funcionar toda a categoria obrigatória é a data inicial eu tenho que definir quando é que fale cria uma categoria e tem que ser pancaravá a data final não pode ser menor que a data inicial concorda com isso? não faz sentido agora a seguinte situação será que essa categoria vale hoje? ou seja será que é uma categoria que eu posso permitir que seja escolhida hoje? aí depende da seguinte situação se ela tem uma data de validade anterior ou igual a hoje e a data final dela está nula ou é maior que hoje torna quase hoje por que que vocês tem que observar isso? porque eu vou perguntar pra vocês gente qual que é o select que traz as categorias do bloco de dados vigentes hoje e aí vocês vão ter que saber montar esse select conhecendo a regra do clube vocês já sabem as categorias do clube tem datas de validade é por causa daquela possibilidade do diretor que há na categoria colocar no sistema e falar assim só no mês de novembro poderão ser incluídos sócios com essa categoria passou esse período não pode ser utilizado então vocês tem uma rivalidade funcionário escolhe a categoria sócio temporário mas era pra vender em novembro da cadastro de novembro você tem uma ver nem aparece a categoria não consegue nem escolher sumiu daqui o diretor já tinha definido a data de validade dela já estava prevista então isso aqui é um exemplo também de como vocês manipulam campos data ok depois nós temos aqui uma relação com as cotas vejam a cota tem um ID e tem uma categoria por que? eu falei pra vocês que as cotas podem ser cotas familiares ou individuais então eu cadastro a cota e digo a categoria dela ela já tem um sócio? não, não tem eu não vendi a cota ainda se eu não vendi a cota não tem pra quem gerar dentro então ninguém paga por essa cota o dia que essa cota estiver com um sócio os débitos que forem gerados para aquela cota serão atribuídos ao sócio então é basicamente por causa disso então isso é planejamento também criam-se as cotas define-se a categoria delas para saber o quanto vão custar e coloca no sistema ainda tem cota aí pra vender? tem um CELA FIT que traz olha, tem três tem três cotas aqui pra vender quer comprar? quer então você vai negociar abre uma telinha onde coloca as prestações pode vender a conta em parcelas? pode olha o valor o valor está aqui na verdade o valor da cota desculpa está aqui esse é o valor da mensalidade se eu atribuir uma cota a um sócio eu tenho que chegar em contas a pagar pra ele de N parcelas com esse valor aqui se existe uma taxa de encargos ou seja se vender parcelado vai ter uma péssimo eu vou aplicar esse call quando eu for incluir o registro do banco de dados gente, a bola interessante é o seguinte será que vai ter uma aplicação em C Sharp ou em Java pra incluir esse registro? não nós vamos fazer isso tudo no próprio banco vocês vão ver que à medida que vocês vão preenchendo algumas tabelas outras vão sendo preenchidas automaticamente à medida que você vai lá no contas a pagar do associado no contas a receber para o público escola uma parcela antes que foi pago o valor o sistema já vai automaticamente gerenciando se aquela parcela vai ser baixada ou se ela vai ficar lá como pendente onde é que nós vamos escrever todas as cores triga e procípula então nós temos considerar todos aqueles usuários possíveis quando a gente viu lá em Banco de Dazum claro que o DBA é aqui o sujeito que muda qualquer coisa no banco que ele tem uma senha master o desenvolvedor eu posso atribuir a ele somente os comandos insert update e delete para ele excluir dependendo do banco de dados por exemplo um banco de dados para permitir a auditoria eu não permito exclusões não deixo na delete ou eu deixo na delete em determinadas tabelas outras não o sujeito não pode ir lá excluir a tabela de sócio porque é perto de história todinha pode ir lá dar um update de estado para que esse sócio está baixado e aí você resolve a situação sem ter que excluir o registro mas resumindo o programador em C Sharp terá acesso aos celebs para construir as teclas de consulta clique nesse botão para ver se tem cota disponível só que clicar lá esse celebs para colocar no C Sharp não é o DBA só que existe uma outra situação gente que é a seguinte imagina o professor Luminato diretor da Faceta ele foi fazer uma apresentação sobre os os cursos os projetos para a instituição o professor Luminato você já deve ter ouvido falar ou já viu pelo corredor ele foi lá pedir os dados da CPA colocou no Excel e montou as tabelas dinâmicas para fazer as consultas os dados então existem pessoas que tomam decisão nas organizações que tem acesso aos dados claro que talvez esse diretor não precise ter a opção de deletar ou de fazer update só que fazer o selet então o que vocês vão fazer para isso nós vamos estudar também ele vai construir uma view uma visão e terá-se uma visualização pessoas em débito tem um select construído já dentro do banco de dados que traz esses dados então a gente tem que imaginar que o acesso ao banco de dados ele pode ser pelo TBA que faz qualquer coisa com ele pode ser um programador que precisa manipular os dados pode ser um usuário final expert que é aquele capaz de montar seu próprio select e ele pode fazer isso com uma interface usando BI o que é BI uma ferramenta que acessa o banco de dados tem uma série de recursos e enfim o usuário consegue montar a sua ideia de dados montar o comando às vezes nativamente ele escreve o que ele sabe ser vet ou às vezes utilizando ferramentas de construção de consulta e ele tem um relatório para ele qual que é a vantagem desse sujeito não precisa ter um cara de TI do lado dele um desenvolvedor ou um cara de banco de dados ele sabe o que ele quer e sabe os dados que ele tem e sabe o comando ele tira ele coloca o banco de dados em risco não o usuário dele não altera nada só ele diretor leia os dados senha nativa como é que você vai tirar dele a capacidade de ler os dados ele tem a autoridade para chegar para sempre perto do dele você vai conceder direito a ele ele fala assim eu quero mudar você fala não mudar nós estamos conversando você assinar aqui esse termo de responsabilidade se mudar a responsabilidade é sua beleza senão eu que sou administrador do banco de dados não vou te dar o direito de alterar os dados é assim que funciona em termos de política de acesso aos dados claro que a gente vai ver políticas em outros cenários que é muito mais do que isso que eu estou falando então continuando o modelo de dados já vimos o sócio já vimos agora o endereço município categoria agora vamos ver olha só quando você for na tabela de sócio e preencher o campo do sócio tem o ID da cota e óbvio essa cota não estiver em uso por outro sócio e se tiver você ainda não vai permitir falar assim esta cota já foi vendida para outro sócio o sistema não vai ter que avisar isso mas não é o C-Sharp que vai escrever isso lá não o próprio banco de dados vai emitir uma mensagem de forma de erro avisando houve uma violação da regra e não pode ser colocada atribuir uma cota que já está em uso então quando você atribuir uma cota na tabela de sócio vai existir uma triga que vai buscar o custo dessa cota lá na tabela de categoria e vai dar um insert na tabela de débito para descobrir qual é o plano de contas porque tem vários tipos de débito tem débito referente a carteirinha tem débito referente a venda de cota tem débito referente a venda de visita tem débito referente a segunda via de carteirinha tem débito referente a uso da lanchonete ou de um determinado evento do clube está tudo lá para você utilizar e aí o sistema vai identificar na tabela de configuração uma tabela que tem um registro só qual é a conta de débito que ele vai utilizar ele vai dar um insert nessa tabela de débito alimentando o ID do débito que é automático sequencializado a origem que é o ID do sócio que tem que pagar a data de vencimento que ele calcula conforme a regrinha automática ou porque você vai enviar esse registro para ele esse campo o valor que ele buscou das configurações ou seja da cota da categoria e o valor recebido ele põe 0 o valor do débito no campo calculado vai aparecer automaticamente o tipo de débito que ele buscou aqui com base nessa tabela o débito mês e ano ele também vai buscar com base no mês e ano dessa configuração resumindo eu vou na tabela de sócio informo a cota o sistema automaticamente coloca o registro de débito nessa tabela bom você não comprou a cota está devendo agora eu vou realizar o pagamento também vai ter trigger para isso eu entro na tabela de receitas escolho o débito que eu estou dando baixo e informo a data que eu estou recebendo e o valor recebido uma trigger automaticamente vem aqui acumula o valor recebido e recalcula o valor do débito o celeste que alguém fez para consultar quem estava devendo não sofreu absolutamente nenhuma transformação através de trilha o banco de dados foi alterado os dados e não acham os dados manipulados para permitir a consulta este é o banco de dados alguém tem alguma dúvida? para criar um banco de dados com o IPM aqui aberto database eu já fiz os pontos create database vou criar esse banco de dados aonde c2. barra dados essa pastinha aqui é já existe então eu queria certificar aqui existe tem uma pasta aqui de exemplo ok eu vou dar uma abril aqui mas vamos dar um lugar aqui vocês vão criar um banco de dados chamado clube tem que escolher a biblioteca do Firebird colar meus pais recomendo que vocês instale o Firebird 32 bits mesmo que o Windows de vocês seja 64 ah mas o que vai mudar? para quem está estudando não vai dar nada a mudança é significativa que vocês trabalham com o Windows já 64 bits questão de performance no seu servidor para rodar aplicação em pequeno corte você não consegue nem perceber o diferente pode usar 32 bits aí bom vocês vão colocar o local e pronto eu não posso fazer isso agora nessa demonstração porque eu estou com vários pagadores instalados e eu tenho que especificar a porta uma forma de especificar a porta é informar o RUST e a porta 3055 que eu estou usando o Firebird 2.5 usuário SISDPA minha senha Master aqui dá vontade de perguntar na prova qual que é a senha do Firebird padrão? está ninguém com nada nunca mais bom já defini o Diabeto 3 vocês podem escolher aqui o Char 7 Win1252 lembrando pessoal esse Win252 não é obrigatório se vocês colocaram padrão vai atender a demanda desse projeto clica no botão ok aí abriu aqui a perinha de texismo informa a versão do Firebird tá defini aqui nesse caso eu tenho que mudar porque é diferente então eu tenho que especificar tá dados clube vou colocar um pedido aqui clube exemplo a senha daqui e eu pego no botão aqui 2 2 2 2.5 se eu quiser eu posso testar a conexão clica no botão registrar vem pra cá clube exemplo então eu já criei o balão será que criou o mesmo? já vou mostrar pra vocês criou tá a janelinha aqui vou entrar na pasta dados tomando de início os arquivos foi criado aqui um arquivinho clube.fbb esse é o tamanho dele não coloquei nada no arquivo ainda mas já tem esse tamanho aqui vocês sabem por que agora eu expliquei na última aula que é o catálogo de dados aquelas tabelas internas e aí você começa lá no Firebird desculpa o IP etica desenvolver o seu banco de dados cliquei duas vezes abri NewTribble tabela nova aqui eu vou pôr o nome da minha tabela pessoal com qual tabela eu começo aí a gente já começa a acionar agora em cima do modelo de dados posso tirar o zoom porque com o zoom it não precisa tanto uma tabela bem bobinha que vocês criarem é essa tabela config porque ela não tem ligação com nenhuma é só criar a tabelinha então volta com o IP quais são os campos config nome crudo aqui ó com nome crudo pessoal faça aqui exatamente conforme está no contexto está maiúsculo coloca maiúsculo tem underline coloca underline não muda nenhuma letra nenhum tipo de campo faça do jeito que está lá porque senão você vai ter problema depois com a possível trigger uma validação um campo que você vai preencher vai ficar diferente então tente fazer conforme está no modelo de dados tá o nome dessa tabela config então confere aqui a tabela é espelho config e aí você vai definir barchar o nome dele com quanto aqui 50 agora tem algumas coisas que eu não coloquei no modelo eu não especifiquei quais os campos que são índices porque na outra aula eu vou explicar o que é índice vocês vão entender para que que serve e vocês vão pegar o modelo desse plano de dados vão revisar criando os índices uma das atividades é só criar os índices para esse candidato e vão analisar porque que esse índice é necessário ou não outra coisa que eu não coloquei também qual o campo que é nulo e não nulo isso é desafio para vocês ah vou colocar tudo no ativo beleza aí vai ter um momento que você vai conseguir preencher porque aquele campo vai ter que ser duplo exemplo aquela data final da categoria você coloca no ativo e você já troca o modelo de dados então tem que analisar para saber o que você coloca agora é com CNPJ então está aqui com CNPJ e esse campo é para a chave 18 mais um campo com mês small inch small inch e agora com ano também small inch beleza outra coisa né gente dicionário de dados beleza já preenchi todos os dados clico aqui e a tabela vai ser criada se eu navegar pela execução você tem aqui um barrilho de colagem você vai ver todo o comando ddl que foi utilizado no criar tabela observe esse comando ddl está criando a tabela pela primeira vez e observa porque você vai saber que é um cliente ddl que cria tabela config ele mostra e você pode navegar em cada um aqui por exemplo os outros comandos foram executados foram para comentar ou seja para definir qual vai ser o dicionário de dados a informação do dicionário de dados daqueles campos então beleza já terminou é só apertar o botão caminhos que é confirmar está aí neste caso vocês já viram como criar a primeira tabela o próximo passo criar as outras vai ter que criar relacionamento relacionamentos e as chaves primárias então depende de um pouquinho de análise para entender o que é chave primária pessoal eu não estou querendo mesmo dizer para vocês quais devem ser eu quero discutir com vocês principalmente quando alguém fala assim professor eu coloquei o campo x y z com chave primária estou errado aí a gente vai analisar aqui decorrer da aula para que todo mundo perceba os prós e contras de cada iniciativa na modelagem de dados é assim que se aprende vocês vão ter uma atividade mais adiante onde eu vou distribuir para vocês cinco sistemas diferentes e aí cada um vai trabalhar em equipe quatro ou cinco e vocês vão trazer esse sistema com a modelagem pronta é um sistema bem simples mas que vai dar uma base para vocês já não quero criar um sistema financeiro qual que é a estrutura do sistema financeiro o que tem que ter você vai fazer e trazer pessoal tá bom ok deixa eu fazer chamar e aí Obrigado.